oi pique quantos anos vocês vão falar vamos fazer quem vai fazer aniversário amanhã fala com a tia quantos anos você vai fazer não sabe quantos anos vai fazer oi tia falta vinte e quatro dias para o aniversário 24 dias está perto em 24 dias passa muito rápido é muito rápido bom gente abram os olhos no chat aí que a gente falou do chat em eu tô perguntando se ela tá sem som porque hoje ela não falou nada boa tarde para todo mundo vamos lá oi eu tô bucada eu tô bucada 78 vamos lá e todo mundo com a tia na página 78 78 eu vou botar aqui ok já tô abrindo aqui 78 que página 78 com 7 ou com 6 78 78 ô tia eu perguntei para a catacelição ela disse que sim então quando ela quiser falar com você ela fala no chat e eu falo para você tá bom se ela tiver alguma dúvida 78 oi tia a gente tá quase acabando o livro oi tia a tia adiantada oi tia eu não fiz o número de casa ai meu deus oi tia eu não fiz tia o número 7 oi tia eu não fiz tia o número 7 pois é é ele que a tia vai corrigir agora oi tia oi tia eu tenho que ter meu irmão em casa oi tia oi tia oi tia oi tia eu tava olhando no google eu pesquisava ali e falava para você eu vou fazer a mesma coisa hoje oi tia oi tia oi tia eu sei o número de eu sei quase eu sei ou acho que eu sei o número de 1 a 99 em japonês eu faço judô aí a gente aprende a gente aprende os números a gente já tinha que falar com vocês a tia pediu para vocês fazerem o número 7 né a gente fez vocês fizeram só o número 6 que a pergunta é what's your occupation qual a sua ocupação ou profissão e vocês responderam para que tia pô tia cinq thomas oi tia tem o primeiro eu não eu não respondi eu conheci o primeiro júlia Ó, gente, o número 7... O primeiro, o primeiro efeito, eu não respondo porque eu não sabia fazer. Eu tava confundindo tudo, tia. Eu não sabia... Pode fazer agora. Ô, tia. Oi, Vitória. Vou perguntar uma coisa pra você em inglês, peraí. Não, agora não, Vitória. Vamos fazer o dever primeiro. Número 7. Pratice, pratique. A tia pediu que vocês colocassem uma frase descrevendo cada profissional deste aqui, ok? Aí eu ensinei a vocês que o she is a significa ela é uma e o he is a significa ele é um. Lembram disso até na aula passada? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Yes. Aí eu pedi pra vocês escreverem sobre os profissionais que estão representados nestas fotos. Na primeira foto, a gente tem a foto de um policial. Então, a gente teve que escrever assim. He is a police officer. Ele é um policial. Do lado onde tem a médica. Que sou eu. Que sou eu. Já pensou você cuidar da tia? Ô, tia, eu já quero ser médica sim, sabe? Ah, olha que bom. Vai dos médicos pra falar da tia, hein? Ô, tia, eu quero ser um montão de profissões. Ó, vamos lá. She is a doctor. Eu quero ser médica, só que eu quero ser médica. Ih, tia, eu também quero ser da larinha. Boa, interessante. Ó, vamos lá. Vamos corrigir. She is a doctor. Ela é uma médica. He is a mechanic. Ele é um mecânico. Aqui do ladinho. He is a firefighter. Ele é um bombeiro. Essa moça aqui de baixo. She is a nurse. Ela é uma enfermeira. He is a pilot. Ele é um piloto. He is a dentist. Onde você tá? Ele é um dentista. She is a veterinarian. Ela é uma veterinária. Gente, quem tentou fazer esse bebê de casa que a tia pediu? Não fiz. Vitória já falou a verdade. Falou que não fez. Alguém fez? Eu fiz. Tia, eu fiz. Eu não faço a final. Eu não fiz. Tia, eu não fiz não. Tia, eu não fiz não. Não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tia, eu fiz. Tia, eu fiz. Quem fez vai corrigir o que fez. A tia quer igualzinho da tia. Essas graças aí, tá? E quem não fez vai fazer agora. Vou botar o livro um dia. Passou a correção e pronto. Tia, eu tô copiando, tia. Eu tô vendo. Eu tô copiando. Ok. Tia, precisa botar chinis? Ou pode botar só o que que ela... Não, a tia quer que vocês usem as frases aqui de cima, ó. Ela é uma ou ele é um. Tem que usar pra tia. Ah, tá. Tia, tia. Tia, nesse capítulo que a gente aprendeu, como se fala ele e ela e profissões. Ele é ou ela é. Isso aí. Tia, eu vou te perguntar uma coisa. Mais uma dúvida só. É como se fala isso em inglês, tá? Tá. Como se fala, tia? É... E... Não, ó. Eu vou perguntar em inglês e você responde pra mim que eu não sou. Eu só vou falando esconde toda... Esconde toda... Todaí. Esconde todaí. Esconde todaí. Esconde todaí. Esconde todaí. Esconde todaí, é isso? Isso. Esconde todaí significa escola hoje. Esconde todaí. Esconde todaí. Se for esconde que eu tô entendendo mais ou menos. Esconde todaí significa escola hoje. Vou escrever no chat que você responde pra mim, tá? Porque eu não sei como é. Porque eu não sei como se pronuncia. Tá bom, tia? Peraí. Ó, tô deixando o pessoal... Vitória, vai fazer a correção, Vitória, do negócio aqui. Ó, tia, eu copiei, tia. Eu gostava, não tava copiando. Essas trazes todas? Sim. Ó. Todo mundo terminou. Deixa eu encostar a porta aqui. Peraí. Você já vai voltar? Tá. Ô, tia, eu vou ter quantos anos vou fazer amanhã no chat. Você vai fazer antes de anos, Julana? Fez terminada? A tia pode passar pra outra página ou tem alguém botando esse dever em dia? Ó, tia, Milena, vai fazer 11 anos amanhã. Parabéns, Milena. Deus te abençoe grandemente. Era, tia, eu tô fazendo. Ah, tem gente fazendo? Ótimo. Acho que eu queria estar perguntando se tem alguém fazendo. Ó, tia, como eu vou falar? Não, já fiz tudo. Ô, tia, o que vocês viram e viram o que eu botei no chat? A tia nem viu o chat. A tia tá deixando os amigos copiarem. Depois a tia viu o chat. Tia, como é que faz? Quando vocês terminarem, vão terminando, vou me avisando, por favor. Terminei. Ô, tia, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Como que faz aqui o dever? Fala o quê? Como é que faz aqui o dever? Como é que faz o dever? É. A tia quer que você coloque essas frases aqui, ó, do lado de cada profissional desse. Ah, tá. É isso que a tia quer. Pode até fazer como a tia fez aí. Ô, tia, olha, eu pergunto uma coisa pra você. Você me responde, tá? Vou perguntar em inglês. I see your name. O quê? Ai, meu Deus. E, Vitória, você tá muito gringa, tá muito estrangeira hoje. Hum, peraí que eu ia sair e voltar pra ver se melhora. Pronto, voltei. Melhorou? Melhorou. Então tá, ó, vou te fazer. A tia fez e o nome. Qual é o meu número? Qual é o meu número? Eu perguntei qual é o seu nome. Ah, não. Então é o what's your name. Ó, tia, não sei como se pronuncia. Eu só tô lendo. Como eu tô vendo. Todo mundo já acabou de botar o dever corrigidinho? Número 7? Sim, tia. Eu posso dizer o que significa o número 8? Bom, quando a tia fizer, a tia deixa. Quando a tia for falar sobre ele, sim. Tô esperando os amigos acabando 7. Ah, tia, enquanto isso eu vou ver o que significa. Minha, tia. Mais alguém terminando? Fala com a tia, por favor. Tia, não ligaria o tempo da boa. Tem alguém terminando o número 7 ainda? Não. Não mesmo? Acho que não, ninguém. Não, a Rafa falou não. Ótimo. Todo mundo agora prestando bastante atenção nesse número 8, que a Tietra vai explicar pra vocês agora. Não, tia. É a atenção. Nesse número 8, tá assim. Gente, eu... Posso dizer o que significa, tia? Tia, eu posso dizer o que significa? Tia, eu posso pedir falar o que significa? Tia, eu posso falar o que significa a letra A e a letra B? Olha só, deixa a tia explicar primeiro para os colegas que não entenderam. A tia, deixa que vocês traduzirem para eu perguntar. Primeiro a gente vai fazer a repetição. Agora não, agora segura um pouquinho aí, tá? Vocês duas. Repitam depois da teacher. Vamos lá. Primeiro, gente, as frases da letra A, tá? Vamos lá, repetindo. A e menor a mecânica. I'm not a mecânica. Devagarzinho. I'm not a mecânica. I'm not a mecânica. Isso, isso. I'm not a mecânica. Não, a outra frase. I'm a teacher. I'm a teacher. Excelente. Gente, o que que vocês acham que esta moça está falando no primeiro balãozinho? Eu não sou mecânica, eu sou professora. Eu não sou mecânica, eu sou professora. Eu vou dizer que só do primeiro balãozinho, eu não sou uma mecânica. Agora, o que que ela está falando no segundo balãozinho? Eu sou professora. Eu sou uma professora. Na letra B, não é a pessoa da foto que está falando. O balãozinho, a parte da voz, da fala, está direcionada para a outra pessoa que nem está aparecendo na foto. Mas, a pessoa está falando o seguinte. Vamos repetir com calma depois da teacher. She is a pilot. Não, desculpa, desculpa. De novo. She isn't a pilot. She isn't a pilot. De novo. De novo. She isn't a pilot. She isn't a pilot. Excelente. She isn't a pilot. She is a... She is a... Alguém colocou na minha cabeça? police officer. Police officer. Police officer. Police officer. Ciisa. Polícia. Não pode colocar. Eu estou copiando. Police officer. Police officer. Agora, gente, o que vocês estão falando em relação a esta moça notória? Ela não é piloto, ela é da polícia. Ela não é piloto, ela é uma policial. Ok, excelente. Clara, sim, letra C. Agora também não é o rapaz da foto que está falando dele mesmo, não. É outra pessoa que está falando sobre ele. A pessoa está falando assim. He isn't a doctor. Vamos repetir? He isn't a doctor. He isn't a doctor. Mais uma vez, vamos dividir. He isn't. He isn't. Devagarzinho, mais uma vez. Peraí, peraí. He isn't. He isn't. A doctor. Adopter. Adopter. He isn't. He isn't. Gente, o que que estão falando desse moço da foto? Eu não... Ele não é um doutor. Ele não é um doutor. Sim, um dentista. Ele não é um médico. Ele é um dentista. Excelente. Excelente. Next page. Vamos para... Aqui é doutor, Tina. Doctor, gente. É médico, tá bom? Vamos lá. Parece doutor. É, acaba sendo a mesma coisa. Vamos lá. Mas doutor pode ser... Outras pessoas podem ser doutoras também. Até um dentista é um doutor. Não é? Bom, pode ser um doutor. Bom... Ô, tia, ali na outra eu tava dizendo... Tô dizendo, ou se repita. E vocês fizeram o que agora? O nove, tia. Nove eu não botei. Peraí um minuto. Ó, vamos botar a data. Aqui é a data de hoje, ó. Dezoito de outubro de dois mil e vinte e um. October eitinho, two thousand e twenty one. Ô, tia, espera um pouco. Tô esperando. Você não tá perando. Eu tô perando, sim. Já posso dizer o que significa o nove depois que eu acabar aqui? Só o enunciado, Vitória. É só o enunciado, não, tia. É só o enunciado, não é a resposta. É. Porque eu vou dizer que eu vou ver o que significa. Não, vai perder muito tempo. Vamos lá, gente. Número nove. Observe the pictures and check. Observe as fotos e marque. Nós temos a letra A e a letra B. Observem que esta atividade é parecida com as frases que nós acabamos de repetir. Uma frase diz o que a pessoa não é e outra frase diz o que a pessoa é em relação à profissão, né? Nesta foto da letra A, com essa moça muito bonita aqui, na verdade linda. Olha o sorriso dela, que lindo. Tem duas frases pra cada quadradinho. A primeira frase diz o seguinte, she isn't a doctor, she is a secretary. E a segunda diz, she isn't a doctor, she is a dentist. Qual dos dois quadradinhos com as duas frases melhor representa a imagem da letra A? A primeira, a primeira. A primeira. Ela não é uma médica, ela é uma secretária. E a segunda está dizendo, ela não é uma médica, ela é uma dentista. Ok? Vamos fazer a mesma coisa na letra B. Esse rapaz aqui na foto, em cada quadradinho, há duas frases que uma é se referindo a ele. Uma dessas duas duplas está correta. A primeira frase é a seguinte, he isn't a teacher, he is a student. A segunda dupla de frases é, he isn't a doctor. O segundo. He is a nurse. Alguém mais? O segundo, o segundo, o segundo, o segundo. Pode traduzir pra mim, por favor? Ele não é piloto, e sim um nurse, que eu não sei o que é. Ele é um nurse? O que é que profissão é? O enfermeiro. O enfermeiro. Ele é um enfermeiro. Excelente. Muito bom. Melhor do possível. Excelente. E aí, tia. Pergunte. E agora é impossível. Ô, tia, eu posso dizer o que significa embaixo? Vitória, só o enunciado, pode. Só o enunciado. Só que eu não vou ficar esperando, se eu já estiver na ponta da língua, pode falar, que eu não vou ficar esperando para você traduzir, não. Aqui, tia. Aquilo que significa ali embaixo, significa agora escrever a frase sobre as pessoas nas fotos. Excelente, Vitória. Excelente, Vitória. Foi rapidinho, rápido e direto. Gente, agora vamos fazer a mesma coisa da letra A e B, só que agora nós vamos criar as frases. Primeiro, nós temos que falar alguma coisa que essa menina não é em relação à profissão e depois dizer qual é a profissão dela. Ela não, ô, tia, eu posso falar? Ela não é professora, ela não é professora, ela é estudante. Eu não pude nem falar isso que eu ia falar. Excelente, mas como é que vamos fazer essa frase em inglês? Ela é, como é que a gente escreve em inglês? She, ó. She. She is a, não, she is não, é negativa. Primeiro, eu tenho que falar que ela não é. Então, ó, she is a, she is a, ela não é uma, 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 agora vamos escrever o que ela é. She is a, she is a, excelente, arrasaram, tiraram o ângulo. Olha aí, tia, eu tô escrevendo. Agora vocês vão fazer pra mim sozinhos a letra D, sem eu ajudar. Ah, tia, tá fácil, né? Vocês pensando, usem a imaginação em relação ao que esse moço não é. Porque a primeira frase tem que ser o que ele não é. Sigam o modelo. Tia, não vai dar tudo, eu vou escrever embaixo. Tudo bem. Ali, tia, não é menininho, que ele não é estudante. Tia, aqui, aqui é pra escrever assim, é, tia é pra escrever assim. Ele não, ele não é, ele não é um estudante. Ele é um bombeiro? Pode botar o que você quiser, que ele não é. Ô, tia, o meu não, ô, tia, eu vou botar, o meu não é um policial, e sim um bombeiro. É, tudo bem, mas tem que escrever a frase direitinho, hein? Tem exemplo na letra B. Tia, 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 eu ainda não tô fazendo, porque a câmera tá caindo toda hora. Tô tentando deixar um... Tia Gabi, vai, tá que página? Tia, a tia tá vendo aqui, tem a página 90 hoje ainda. Tia, mas, tia, mas tia daqui a pouco já tá na hora do recreio, não é mais? A tia tá ligada aqui, tô atenta. Só faltam três minutos. Estou atenta, estou atenta. Minha tia, você é muito rápida, tia. Porque você não nos espera. Todo mundo fez a letra D? Não, 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 não. O que tá fazendo ainda? Eu. Eu. Eu tô tentando achar que não se fala policia. É só você ir no começo da lição que tem todas as... Eu, eu. Porque na página 78 tem como falar policial. Tia, eu sei como se fala, eu sei como se escreve policial. Mas é policial, professor. Eu sei. Eu também. Só que no português a gente não fala policial. É, aqui é policial mesmo. Como se fala bombeiro, Fih? Que firefighter? O tia, pode escrever ele pra mim. Porque eu não tô entendendo. Um bombeiro. Por que você não vira a página e você vai encontrar. É bom que você treina. Cadê o bombeiro? Tia, na página 75 tem vários. Tem tudo. Fih. Fih. Ah, meu Deus. Fih. Fih. Firefighter. Na 75 tem, Vitória. Eu tô vendo a mão na 65. É o que eu falei, que na 65 tem. Eu tô copiando da 65? Ah, eu botei que ele não é um estudante e um bombeiro. E ele é um bombeiro. Eu botei que ele não é um policial. Ele é um bombeiro. Vamos corrigir. Eu botei ele não é um... Tia, só falta escrever o que ele é. Tia, só falta escrever o que ele é. Tia, espera um segundinho. Tia, te dito, por favor. Tá me roubando isso, hein? Tia, é você que é rápida. A aula acaba em um segundo com você, Tia. Ô, Tia, hoje a gente vai até a página 90? Eu vou ver. Eu vou ver. Não tem problema não. A gente tá super adiantado. A gente tá adiantado até demais. Eu vou começar a fazer, então, a correção aqui da... Isso, Tia, vai, 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 vai. Gente, eu tenho que fazer o que ele é. Vamos lá. E... O que é isso? O que você vai botar? Ele não é o quê? A droga do meio. Ele não é um policial. Ele é um bombeiro. E a polícia... Ó, Tia, ele não é um policial. Ponto. Agora eu vou botar o que ele é. Fiz a... Fiz a... Fiz a... Ô, Tia. Oi. Eu botei policial porque... Algumas pessoas podem comodir ele com um policião, né? 90. Vou explicar a vocês o que eu quero. Na número 2 Na número 1 Não é pra fazer Então até pode fazer Tá assim, ó Vocês vão ler Tá vendo três frases aí? Uma em azul e uma em roxo Do ladinho tá assim Letra A What's her occupation? Vocês vão ter que ler O retângulo azulzinho Da pergunta da letra A E descobrir qual é a ocupação da menina Da Ingrid Ok A letra B Legal Vocês vão ter que responder Qual é a ocupação do Ricardo O que o Ricardo faz? E na letra C Qual é a ocupação da Marina Ok? Pode botar aqui debaixo mesmo Faz uma linhazinha aqui Tá vendo aqui? Faz uma linha E faz aqui debaixo mesmo Número 2 Unscramble the words Unscramble é Organize, desembaralhe Tá? Aqui as palavras são embaralhadas Vocês vão formar frases Ok? Com o que a pessoa não é E o que a pessoa é De verdade Como a gente acabou de fazer agora Tá bom? Número Opa Número Aí embaixo Vocês vão relacionar As letras A B e C Aqui embaixo Quem é o que? Ok? E por onde é só Amiguinhos A tia vai fazer a chamada De vocês E liberar vocês Ai, sim Vamos ler o lanchinho Deixa a tia fazer a chamada De vocês Peraí um minutinho Por favor Vamos lá Gente, me ajudem na chamada Tá, tia A tia Uma das alunas está assim Então vou falar por ela Eu libero vocês mais rápido Para a palavra do lanche Vamos lá Oi, tia Será que eu posso falar O que eu escrevi para você De dia dos professores? Não Oi, Milena Não ouviu Será que eu posso falar Para você O que eu escrevi De dia dos professores Para você? Então você tinha que fazer A chamada Vou deixar assim Vamos lá A Ágatha Medeiros Tá aí, Ágatha Tá sem sal, tia Tá, já respondeu Ana Luíza Eu Davi Muitas Davi Muitas Ok Esté Tá aqui Fábio Tá aqui Guilherme Tá aqui Isaac Tá aqui Joyce Tá aqui Júlia Pires Ô, tia Júlia Júlia hoje não veio Não Juliana Obrigada Juliana veio Tá aqui Tá aqui Lá Tá aqui Luís Otávio Ah não, Luís Otávio já chamei lá em cima já Manuela Tá aqui Tá aí, Manuela Milena Presente Fazer aniversário amanhã Pedro Faleve Tá aqui É Roberto Rafael Presente Agora Rafael, legal Respondeu bem Vitória Fernanda Tá aqui Tá aqui Vitória Gonçalves Eu sempre falo Pepeca Não veio Não veio Ah não, pronto Então acabou Vocês estão liberados Para o recreio Milena Quer falar com a tia Os outros podem sair Para o intervalo Estão liberados Tá Oi, Milena Você está liberado Para o intervalo Tia, não se preocupe não Pode falar, Milena Tia está se ouvindo Os outros podem sair Para o intervalo, tá Eu tinha Eu tinha Eu tinha gravação Tia É, depende Pode falar, Milena Eu botei Para a tia Gabi Tia, você é Bonita Legal E Você também É A minha melhor Professora De inglês Do mundo Amo você Vou tirar até a máscara Vou tirar até a máscara Com o cabelo Que linda Me tem Ano que vem A gente vai se ver Se Deus quiser Já vai ter acabado Esse negócio de pandemia Vai estar todo mundo Na escola A tia vai poder Abraçar Todo mundo Abraçar Até esmagar Tia 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 Gabi Você tem dia de professor Feliz dia de professor Tia Gabi Minha melhor professora de noite Muito querida Muito querida A tia gosta muito de vocês Do fundo do coração Cada um de vocês Moram no coração da tia Milena, muito obrigada Agatha, muito obrigada Vitória Todos vocês São muito queridos Um beijo 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 Tia Gabi Tia Gabi Feliz dia dos professores Tchau Eu também Agatha Um beijo Pra vocês Ai Tia Gabi 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 Tia Gabi